Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Opipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Samsung Galaxy A03s tem suporte para a tecnologia do leitor de impressão digital? E a resposta é, sim. O Galaxy A03s tem suporte para a tecnologia do leitor de impressão digital, assim este aparelho tem uma maior segurança, felizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Redmi Note 9S, Moto G20, G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.